Nunca pensei em levar a música adiante. Não era uma coisa que eu tinha em mente. Ah, eu vou ser cantora. Não, não era isso que eu pensava. Mas havia um sentimento muito forte, muito grande dentro de mim quando eu via as outras cantoras, que eu olhava e dizia Nossa, será que um dia eu vou? Vida é um grito de gol É um banho de mar É inverno, é verão Vida É mentira, é verdade E quem sai é vida Vida, é vida Razão Razão Vida Não existe matemática Isso mais isso igual aquilo Cada um vai chegando e vai dando a sua pitada E os arranjos vão ficando com essa cara E a gente sempre tem a preocupação de ser regional A gente tem um compromisso com a música gaúcha Com a música do sul Eu sempre costumo dizer que a nossa música é pra aquele cara que tá lá no fundo do campo Lá eles servam o mate, toma e vai se identificar E o gurizão que tá lá também no Parque da Redenção, em qualquer praça E vai tomar o mate e vai se identificar também A gente não quer ser rock'n'roll Mas é inevitável que a música tome esse destino Porque cada um tem a sua pitada E vai se identificar também Eu costumo dizer que se tu entrar no carro de cada um ou no iPod de cada um, enfim, no rádio, no som que cada um escuta, tu vai estar ouvindo cinco sons diferentes. A galera é muito eclética, cada um curte uma coisa completamente diferente do outro, mas a gente procura juntar isso tudo e trazer elementos de cada um, trazer influências, a sua influência, cada um botar a sua influência no nosso som. Vem cá, vem cá, minha linda garuchinha, pra nós dançar, rechinar de carinha, prestar parte a base do nosso corpo e sua cintura gira, A gente precisa mostrar também para o Brasil o que é o Rio Grande do Sul, o que é a nossa música, o que é o nosso canto, o nosso dia a dia, não só do homem do campo, mas como o homem da cidade. E assim nasceu o nosso querer, uma ilusão com muita fé, mas não sei por que a flor se marcha e estou morrendo, foi. E abandonar com um louco amor, assim cheguei a compreender o que é querer, o que é sofrer, por que lhe di meu coração. Para todo mundo curtir, espero, porque é um trabalho feito com carinho, um trabalho que carrega toda a essência e a verdade que cada um de nós tem a transmitir para a galera. Como eu aprendi lá, no xamanismo lá, gratidão a todos pelo convite. Aplausos 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 Aplausos